Ó, operação da Polícia Federal, lá na década de 80, após a redemocratização, só digitar no Google ali, eu vou ler aqui pra poder relatar uns negócios que eu vou relatar aí agora. Bicho investe 2 milhões em eleições. Máfia dos bichinhos. Então vamos lá. O esquema do jogo do bicho no Rio investiu uma média de 2 milhões em cada uma dessas eleições. Para o Estado, em 86, Estado do Rio de Janeiro. Moreira Franco, em 86, que foi ministro de Temer. Agora, quando caiu Dilma. Presidente da República, em 89, ex-presidente Collor. Foi por isso que ele caiu. Vocês vão ver aqui, Turcão. O tio Sam. Complexo tio Sam. República dos Estados Unidos e os democratas também, porque joga no grupo Bilderberg. Governo do Estado, em 90. Leonel Brizola. PDT. Vocês viram aí o PDT apoiando o Lula, né? E a Prefeitura do Rio, em 92. Então vamos lá. Essa, pelo menos, foi a quantidade revelada pelos próprios bicheiros durante as reuniões reservadas que mantinha com os tesoureiros das grandes campanhas. Em troca, os governadores têm a garantia de levar vantagem com os leitos. Os 2 milhões repassados pelos 11 maiores bicheiros do Estado incluem os gastos com um batalhão de 25 mil pessoas. Tem mais gente do que o PCC, né? Nas eleições, os empregados fixos do jogo exercem os papéis de cabos eleitorais, agentes de segurança e fiscais de boca de urna. O apoio nas eleições rende bons resultados para os contraventores. Levantamento feito pela Folha. Veja o quadro lá. Mostra que obtém proteção para agir livremente, além de outras vantagens, como nomeação de funcionários importantes e doações de tesoureiros. Melhor do que Beramar e Marcola. O ex-governador Moreira Franco, 87 a 91, por exemplo, contou com a ajuda de parte dos contraventores da campanha de 1986. A redemocratização foi em 85, tá? Em 86, ele já tinha os seus governadores laranja. Segundo Onísio, o Abraão, conhecido como Onísio, beija-flor. Quando passou a exercer seu mandato, Moreira não poderia negar os pedidos dos bicheiros. Ou então, o governador doou um terreno do Estado, com 47 mil metros quadrados, para a Liga das Escolas do Samba. Que era dirigida por Aildo Guimarães Jorge, o conhecido bicheiro Capitão Guimarães. Esse que foi preso aí agora, Capitão Guimarães, dia 7 de dezembro de 2022. Cinco dias antes da diplomação do Lula, em Brasília. Só estavam prendendo apoiadores de Bolsonaro. Inclusive, soltaram até César Maia, se não me engano, né? É isso aí. Mas isso aí, em 86. Em 2022, chupeta, né? O prefeito César Maia, PMDB, citado na lista dos bicheiros, teria recompensado Castor Andrade de outra forma. Antes era Castor Andrade que comandava tudo, tá? Hoje é turcão, tio Sam. Com a nomeação de um funcionário estratégico, na assessoria do seu gabinete. Trata-se de Sérgio Luiz Felipe, dono de várias bancas do bicho no Estado. É um dos homens de confiança de Castor. As reuniões da cúpula do jogo do bicho com o tesoureiro de campanhas eram realizadas. Até as últimas eleições, em 92, no quinto andar da Rua Assembleia, número 10, centro do Rio. Foi nesse endereço que esteve o deputado federal, Cleiton Falcão, PSD, Alagoas. Alagoas, lá, Renan de Alagoas, do MDB, que toma conta do Estado com o filho dele. Que a urna eletrônica acabou de botar o filho dele porque ele não poderia ser reeleito governador. Então é isso daí. Aí o substituto dele foi reeleito na urna. Quando foi pedir ajuda para a campanha presidencial de Fernando Collor de Melo, em 89. Por isso que o Collor caiu. Paulo César Faria, o PC, PC, Paulo César, era tesoureiro nacional da campanha. Mas essa tarefa havia sido delegada a Cleiton pelo próprio Collor. Foi a bicheira que vai estar com o PC? O deputado disse que não conseguiu dinheiro. Leia o texto do lado. O apoio teria sido em material de campanha. Camisetas, cartazes, panfletos. E, pessoal, cabos eleitorais e segurança para o comício. Os bicheiros... Ô bicheiro, José Petros Calil... Ozinho... Conta aos seus amigos que Collor havia mandado pedir um milhão. Mas teria obtido apenas 100 mil em dinheiro e 400 mil em material de apoio pessoal para a campanha. Isso daqui é só em Collor, mas isso aí em 86. Tem ideia do que é? 100 mil? O que é um investimento de 2 milhões lá naquela época? Quantidade de dinheiro? A força do bicho na votação, porque aqui foi pedir a Turcão, Complexo Tilçã, direto de Niterói, comandando o Brasil inteiro. De norte a sul, de leste a oeste. Capitão Guimarães também é de Niterói. A força do bicho em votação, inclusive eu acho que já estão até comandando o comando militar. É, só tem profissional aí. E o exército agora não quer seguir a ideologia comunista, não. O exército agora virou nazista. É campo de concentração. Vou te colocar dentro do ônibus, intimando a população. Várias pessoas morreram em criança. Nossa, a diferença do Brasil para a Alemanha, em termos de locomoção, para levar para o campo de concentração, aqui na Alemanha, ele levou para o trem. Foram os militares que colocaram. Aqui no Brasil quem colocou foi os militares. Também. A força do bicho nas votações do Rio é correspondente à força dos empreiteiros em outros estados. Diz o procurador regional eleitoral, Alcir Molina da Costa. Ele inicia amanhã as apurações para saber qual o cumprimento do jogo do bicho. Com 31 políticos. Só de alto escalão, tá? É de governador, deputado federal, senador, presidente. Não tem brincadeira aqui não, tá? Isso em 80. Década de 80. Que aparecem na lista divulgada pela Procuradoria de Justiça. Eu vou terminar de ler uns outros ali que são importantes para vocês poderem entender. que quem comanda o Brasil é a máfia dos bicheiros. Esses são os comandantes. O Partido Político é uma empresa. Essa empresa aqui é deles. Compartilha se vocês puderem. Porque senão vocês não vão resolver o problema do Brasil. Eles vão botar laranja um atrás do outro. Vão passar o povo na cara um atrás do outro. As instituições todas do Brasil já estão corrompidas. É tudo deles.